E aí, manozinho que fala aqui o Facundo mais uma vez aqui, hoje a gente vai jogar uma fortaleça da pedra, a gente já começou bolado aqui, eu tô aprendendo a jogar de nada, pronto, falei, falei, falei mesmo. Esse aqui tem um Drogos aqui que tá comendo meu c**, ainda bem que é retardado. Muito obrigado. Drogos, Drogos, cadê o Maldama? Obrigado, meu amigo. Não foge não. Carrega, carrega, carrega. Muito obrigado. Ela me encarregou de você. Eita, o cara é vindo para o lado. Ah, eu vou morrer, ah, eu vou morrer, morri. Não tem problema não. Eu tô aprendendo a jogar com esse cara aqui. Hum, cara, eu vou pegar o demolidor, porque já vi que tem praticamente ninguém pra me ajudar. Falando nisso, eita, morreu a ocução. Ah tá, ele tá lá em cima. Não, não foge não, não foge, muito obrigado. É assim que eu gosto. É aquele lado que tá aqui dentro, cada piranha. Tô aprendendo a jogar com essa piranha ainda. É complicado. Olha a piranha aqui, ó. Olha a piranha boa, muito obrigado. Cara, é um personagem gostoso de jogar? Se você souber jogar, né? Pronto. É bastante que ninguém vem, né? Ah, ele quebra, quebra, imagina aí. Carrega. Ah, como que coloca essa barreira aqui, ó. Tô empurrando a carroza, não tô? Vai. Porque eu tenho parão de fugir. Hum, tem que matar aquela piranha lá, ó. Ah, não vou morrer não, já tá de um tamanho. We're strong together. We're strong together. Muito obrigado. Ah, matou, matou. Pronto. Vou só matar isso aqui, ó. Oh, caralho. É assim que eu gosto. Vou colocar um negócio aqui. Não! Morri. Gostei, velho. Esse time eu gostei. Cara... Aí nada, mas a pessoa acha gostoso. Gostei. Só se aprender a jogar com ela. Eu coloquei... Só vou mostrar meu negócio aqui. Cadê? Eu coloquei a... A carta lendária que reduz a recada de bloqueio em 7 segundos. Meu baralho. Chamado plato. Aumenta duração, bloqueio em 1 segundo. Cura em 40 quando estiver usando força da terra. Cura em 60 quando estiver usando... Protetor. Ganha em 600 de vida máxima. E o bloqueio ganha mais 500 de vida. 3, 2, 1. Por favor. É, fala isso. Quanto está de pingue? Deixa eu ver. F9? Caralho. Isso aqui vai cair em qualquer momento. É enviado. Não. Tchau. Muito obrigado. Eu vou resistir esse ataque. Eu não vou morrer. Não ainda, amigo. Não. Você já morreu? Você não está entendendo. Ué? Tinha um bocadaço para mim. Você não vai passar. Obrigado, amigo. Tem uma Maeve que está fazendo muito trabalho dele. A gente praticamente não veio aqui nessa deles. Pronto. 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 Vou morrer em qualquer momento. Vou morrer. Morre. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Vamos com calma. Eu estou... Como? Eu estou querendo atacar. Então não vou pegar Cronos. Vou pegar o velho e tem esse aqui mais fácil. E aí dá para ver o item do meu time. Esse item sabe jogar. Eu gostei dela. Muito obrigado, Amy. Ah, filho da puta. Não, não. Pronto. Come ele. Come ele. Come ele. Come ele. Come ele. Eu achei que ia ser comigo. Eu vou desistir esse ataque. Ah, droga. Ele é aqui. Ele é aqui atrás. Ele é aqui atrás. Ele é aqui atrás. Come ele. Come ele. Come ele. Boa. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Como que a piranha já se realocou, realocou a palavra ali, tá lá em cima, por agora não vou me preocupar com eles, não, só ver se eu consigo, não, consigo não, ninguém já se encarregou de, caralho, são de boicona, gostei, são de boicona. Vou recuperar minha vida aqui, rapidinho, pra gente continuar, tá aqui dando uma burrada aqui, né, coloquei a barreira monada, mas gostei, se ninguém vier daqui, acabou, está lagadaço, esse cara está lagadaço. Então, lagadaço mesmo, tá, esse negócio, gostei, aí, pronto, good game, galera, mas se o vídeo é esse, tá aprendendo a jogar de, na primeira partida, segunda partida que eu jogo a dela, tá testando uma nova combinação, é bastante boa, tem um time competente também, vamos ver isso aqui, deixa eu encerrar o vídeo, não é um personagem ruim não, ô louco, que isso, ah lá, ah lá, papo me aqui, se matou ele, papo me aqui, mentira, ele se mateu, mas, ô galera, o vídeo é esse, se você gostou, dale, compartilha, se inscreva, tudo igual sempre, é isso aí, valeu, falou, e até mais, tchau, tchau.